Boa noite! Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quarta-feira. A cautela voltou a tomar conta dos negócios no dia de hoje. O clima foi influenciado por notícias corporativas, indicadores econômicos e ainda as preocupações com a Grécia e medidas de aperto monetário na China. Diante deste cenário, as principais bolsas mundiais operaram voláteis durante o dia e encerraram sem direção única. Em Wall Street, os índices terminaram sem tendência comum, mesmo com os dados da ADP referente ao emprego terem vindo acima do esperado. Os agentes financeiros adotaram cautela. De acordo com alguns analistas, soma-se a isso a temporada de balanços que apresentaram números mistos. Enquanto os resultados da Conquest e da Time Warner agradaram os agentes, dados a Pfizer vieram abaixo do esperado. Na Europa, as bolsas fecharam em terreno negativo, diante da preocupação com os países que compõem a zona do euro. Foi divulgado hoje que o índice gerente de compras da atividade do setor de serviços da região desceu para 52,3 pontos em janeiro deste ano. Por aqui, durante a sessão, o Ibovespa operou sem viés definido e ao término recuou 0,08%, diante da espera de dados importantes que serão divulgados nesta semana nos Estados Unidos. Por sua vez, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires terminou com perda de 0,73%. Nas commodities, o preço do barril do petróleo terminou em baixa no mercado internacional, refletindo o avanço nos estoques da matéria-prima. Na renda fixa, as projeções de juros embutidas nos certificados de depósito interfinanceiro fecharam em direção oposta. O DI, com vencimento em janeiro de 2011, apontou taxa anual de 10,35%. E no câmbio, a moeda norte-americana fechou em alta, vendida a R$ 1,84. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.